Olá pessoal, estou aqui na Serraleria do Irmão e Cristo, a gente compartilha os projetos juntos e estou aqui nesse projeto aqui, eu tenho um elevador para moto, eu dei um andamento e não filmei a parte de furação não, mas depois eu passo as medidas para você. Então aqui agora eu já fiz o esquema aqui de elevação e vou prender o macaco por baixo. Vai acompanhando o vídeo aí pessoal, ele vai elevar a moto uns 70 centímetros do chão para poder dar manutenção. Acompanhe aí o canal. Acompanhe aí no canal. Olha a ideia é essa pessoal, que o macaco estiver de pé, esse aqui vai estar alto, como está outro jogo desse de haste também, ele vai chegar nos 70 centímetros, um metro. Aí, o macaco encolhe, ele recua. Belezinha? Hoje está nesse pé aqui, fazer os pés do macaco. Hoje ele já vai erguer para cima, a estrutura. Hoje já vai erguer para cima, a estrutura. Hoje ele já vai erguer para cima, a estrutura. Onde está aí, ele vai dar uns 70 mais ou menos. A gente está com 80 aqui. Eu acho que ele vai chegar uns 90. Agora só falta a pintura. Fita a pintura. Aí pessoal, o elevadorzinho está pronto, ó. Eu pintei de azul o resto de tinta na Teneré. Olha aí, ó. Minha JPzinho aqui. A oficina está meio bagunçadinha, que eu estou fazendo um serviço externo. Olha aí, ó. Ficou da hora a altura que a moto fica. Deixa eu ver se eu pego um foco melhor aqui. Olha a altura. Ela ainda vai mais um golinho para cima. Ficou o filé, ó. Tá? Aí na faixa de 700, 800, 900 reais um elevadorzinho desse. E como vocês viram no início do vídeo, eu fui na serraleria de um amigo meu. Vamos pegando sobra de ferro. O macaco eu já tinha. Aí ficou o filé, ó. Agora para dar manutenção na motinha aqui. Ficou da hora. Os que tem no mercado aí para comprar, eles tem o... Aqui tem um pezinho para bombar aqui. Mas eu não quis fazer não. Vou deixar manual mesmo. Ó. O macaco lá. Só coloca o cabinho por aqui, ó. E bombeio ele e ele levanta. Para abaixar é só ir soltando aqui essa porquinha, ó. Dessas duas orelhinhas. E já era. Beleza? Aí. É só pegar para fazer que sai, pessoal. Acompanhe meu canal aí. Off Ruia. No Youtube. No Facebook. Se inscreva. Marque o sininho. Assim que tiver vídeo novo, você recebe aí. E dá aquele like legal aí. Para ajudar na divulgação dos vídeos. Beleza? Um forte abraço aí do teu amigo Billy Trilheiro. Fiquem todos com Deus. Valeu!